Os anos 50 estavam no fim e São Paulo ainda tinha calma. Por isso, quando Rony Corr se atreviu a falar em Nesseira Rua Augusta a 120 por hora, foi uma revelação. A velocidade mudava nossos pensamentos. Aquela música parecia com um casaco de couro, com Harley Davidson, com James Dean, com Juventude Transviável. Mais de 30 anos depois, Eduardo Araújo, aquele que tinha um carro vermelho e não usava espelho para se pentear, lembra? Então, ele está tentando gravar a Rua Augusta, o sucesso de Rony Corr. E não está fácil. Mas esse negócio de farda, não paro o meu carro nem se for na esquina. Tirei a 130, o maior fino no guarda, tirei o maior grosso na menina. Legal. Essa daí foi censura. Quer dizer que isso daí, o Rony Corr não gravou, por quê? Ele não gravou porque a censura não deixou esse verso, esse cor. Mas nos meus shows eu canto isso, até porque hoje a gente não precisa mais dar bola negrota para a censura, que infelizmente não existe mais. Meu hino maior, este é Kitani Campello. Meu grande hino, aqui está, o começo de tudo. Tentani Campello não abriria rock and roll no Brasil.